A juventude chegou, organizada a luz de terra com o povo trabalhador. A educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator. Precisa educador pra trocar conhecimento, o maior ensinamento é a vida, seu valor. Dessa história nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. O objetivo do 12º Encontro Estadual da Juventude do MST Ceará é reunir toda a juventude do Estado para debater os desafios, as dificuldades, mas sobretudo também debater qual o papel da juventude nesse momento histórico, nesse momento da atual conjuntura brasileira, o papel da juventude nas mobilizações, nos assentamentos, nos acampamentos, mas também, sobretudo, discutir aonde cabe o papel da juventude e suas tarefas no programa de reforma agrária popular, no programa agrário do MST. Então, a programação do 12º curso de formação para jovens do campo tem sido as manhãs cobertas com mesas redondas, com professores convidados e militantes do MST, onde são discutidos temas ligados à juventude, como conjuntura política e perspectivas da juventude, organização da juventude e os desafios, agroecologia, trabalho e renda, entre outros. É importante frisar que todas as tardes nós foram ocupadas com oficinas didáticas, que foram desde prática de reciclagem, a produção de cordel, também teve danças populares, oficinas de customização, audiovisual, então um conjunto bem diverso de oficinas que foram acompanhadas pelas noites culturais. Então, toda essa programação tem o intuito de fortalecer a luta dos movimentos sociais e a juventude no campo no Ceará. A participação da juventude nesse curso é uma participação histórica, porque desde 1991, que é aqui na Universidade do Ceará, em parceria com a MST, nós temos feito esse curso de formação. E eu acredito que a grande importância nós vemos, principalmente na militância, como um dos pontos seria isso. Porque, por exemplo, tem pessoas que eu vi, assim, muito adolescente que chegaram aqui nos primeiros cursos, eram muito jovens, adolescentes, e que permaneceram, porque isso aqui é uma formação de multiplicadores. Você volta para o assentamento e leva toda essa discussão, essa discussão importante. E eu acredito também em outro ponto, é que a juventude é um momento de empoderamento, que a juventude, coletivamente, junto dos mais diversos assentamentos do Estado, em alguns momentos, até em outros estados, foi a região Nordeste, a juventude se sente empoderada. Os rapazes e as moças começam a pensar como eles têm essa capacidade política de mudar, de revolucionar valores, de pensar, de fazer uma crítica a essa realidade que está aí, de reivindicar, de construir grupos no assentamento. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, esse curso também tem um outro ponto, é da juventude sentir. Eu também, isso aqui é uma universidade pública, isso aqui também é meu lugar. E hoje nós temos muitos jovens do campo que são universitários. Então, eu acredito que isso é outro ponto muito importante. O 12º Encontro é de fundamental importância para a juventude, pelo fato de estar articulando a juventude, tanto dentro do movimento, como dentro de suas comunidades, fortalecendo a sua política interna do assentamento, sua formação política, inserindo nos movimentos sociais. Para mim, como primeira vez participando de um evento do MST, é muito importante também, pelo fato de essa experiência levar para dentro da minha comunidade e conseguir passar as experiências dessa juventude que é nossa, na parte política e social. E também, para a gente como jovem, participar desse evento sempre é muito bom, até para o nosso crescimento e nosso conhecimento, já que a gente é da juventude. Acho que a importância do Encontro da Juventude, ela vai além dessa questão da gente estar aqui para participar, enquanto jovem. É dizer que ela vai além dessa organização que o movimento fez no Estado do Ceará, para juntar a juventude por regiões, para compartilhar esse momento de vivência e de experiência que são trocadas entre todos os jovens e também que esse espaço possa ser construído também dentro das nossas comunidades, que eles não venham ficar só aqui no espaço do encontro, mas que ele venha também se homologar dentro da nossa região. Como o nome do curso já diz, formação de jovens, onde ele vai ter formando jovens para a vida social. Tem as plenares, o Encontro, que é o momento de caminhão, em que eles falam de temas voltados para a juventude, coisas nossas mesmo, pautas que nós reivindicamos, coisas que fazemos a luta. Aliás, a oficina também é muito importante para nós, para a nossa formação, porque quando nós chegamos em nossa comunidade, nós repassamos isso para os outros jovens. Isso pode ser uma fonte de renda para nós. A gente pode criar várias coisas com isso, pode servir muito, podemos formar teatro, como já tem em nossa comunidade. Podemos pegar roupas velhas lá em nossa comunidade e fazer novas. E quem sabe, assim, fazer um chai ou algo assim e conseguir dinheiro. Tem várias formas, isso é muito importante para a nossa juventude, do Maceió e do nosso grupo de jovens Nova Esperança. Juventude que ousa lutar! Constrói o poder popular! Juventude que ousa lutar! Constrói o poder popular! Juventude que ousa lutar! Constrói o poder popular! Justice Brasil! Juventude que ousa lutar! Elas estão meas pras todas as palavras! Obrigado.